Seja bem-vindos, é mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com mais LEGO Worlds. A gente tem uma paradinha aí, mas estamos de volta e vamos testar um monte de coisas novas que foram acrescentadas aí durante o final do ano. E agora a gente tem mais umas coisinhas. Já vamos chegar aqui no nosso menu incrível, cara, e vamos aqui, ó, Drive-In de 1950, porque agora a gente tá com uma DLC, vai, um showcase gratuito, temático, dos anos 50. Então, olha esse Drive-In, quando as pessoas paravam os seus carros, etc. A gente ainda tem mais coisas aqui, cara, coisas do Natal aí, etc. Ó, garagem de 1950, que bacana, né, velho? A gente pode fazer agora uma cidade com um bairro temático, ó lá, uma lanchonete de 1950. Que legal! Isso deve ficar disponível até, se não me engano, início de março, não sei, mas corre lá e já pega de uma vez, velho. E é isso aí, ó, vitrine de 57. Então, aqui a gente já tem uma parada temática natalina, pelo que eu tô vendo aqui, uma vitrine de 57, né, uma construção daquela promoção que eu falei com vocês, que os jogadores estavam fazendo, enviando pra eles e tudo mais, ó lá, fizeram um boneco de neve. Então, a gente vai ter mais um arranca de coisa pra gente poder testar em novas construções por aqui. Loja de brinquedos a gente já pegou, caiu lá de robô também, é só isso que nos resta, então, maravilha, caras. A loja de brinquedos a gente já tem, né? Ótimo. Então, vamos para o nosso mundo ver essas coisinhas. E se sobrar tempo, a gente vai fazer uma parada bem legal. Já vai clicando neste joinha aí. Vamos fazer uma meta de uns 4 mil joinhas. Será que a gente consegue chegar nessa meta o mais rápido possível? Eu tô contando com você pra que, caras, clicar neste joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal aqui no canal. Se inscreve se você não é inscrito e vamos lá. Cá estamos então, caras, ainda com o nosso Osso Noel, o primo perdido de Papai Noel. E estamos no mundo natalino aqui, velhos. A gente ainda não pegou tudo que a gente tem pra pegar aqui no mundo natalino, nem abrimos todos os bonecos. Mas eu acho que rola da gente voltar aqui depois, porque é melhor a gente ir para o mundo a gaso pra testar essas novas construções. Afinal de contas, lá é a nossa cidade oficial, caras. Então, vamos primeiro assustar a nossa nave. Ela deu um pulinho ali pra mim, assim, né? E vamos para lá, para aquele planeta maravilhido. Olha só pra onde que está o mundo. Agora tem muito mundo, né, velho? Já criou tanta coisa. São cento e tantos vídeos de LEGO Worlds aqui no canal. Para o alto! E avante! Mestres Construtores! É isso aí. Manda aí, Mestre Construtor aí nos comentários, caras. Eu quero ver todo mundo mandando Mestre Construtor. Os verdadeiros Mestres Construtores sempre serão Mestre Construtores. E olha só que interessante, tá quase chegando maio. E por que que isso é importante? Olha só os troços que a gente já botou aqui, né? Estragamos tudo. Porque vai fazer um ano que a gente fez a nossa gameplay de aniversário, cara. Tá chegando maio mais ou menos, né? Falta quatro meses. Mas, de qualquer forma, tá quase aí. E aqui era a nossa festa de aniversário. Quem lembra da gameplay de aniversário, caras? Olha que bacana. Vamos lá, vamos aproveitar isso do caracanaba. Tá infestado de porcos aqui, ó. Eu vou, Osso Noel... Eita, um porco só correndo da gente. Osso Noel monte nesse porco. Maravilha. E agora, o que você pode fazer para a gente? Vamos fazer um novo personagem, né? Porque agora o Natal já acabou, só ano que vem. Então, não faz sentido a gente ficar com o tema natalino nesse momento. Aliás, eu fiquei no Twitter lá com o tema natalino por meio ano, né? Então, faz sentido sim. Mas, de qualquer forma, vamos lá, caras. Eu quero botar o capacete do Zé. Eu vou fazer um personagem muito aleatório. Se bem que dá para colocar as roupinhas novas, ó. Do robô do mal. Que massa, né? O Nindroid. Muito louco aí, ó. Da Mace. Mergulhadora Rosa, que a gente já fez personagem. Guerreiro Espartano. Vamos de Guerreiro Espartano, cara? Aí a gente bota uma cabeça zumbi, porque é um Guerreiro Espartano zumbi. Ou do Zé. Olha lá, cara. Aí ele faz uma pose de batalha. Então, vamos deixar do Zé, porque aí seria um Espartano futurista. Falando nisso, a gente criou um monte de personagens da galera no Mega Especial no Lego Marvel Super Heroes 2. Vocês assistiram? Recomendo muito, hein, cara? Você tem que ficar olhando o canal, porque o YouTube não vai te mandar notificação, não. Já desiste disso. Entra no canal em vários horários do dia diferentes e vê lá. Saiu vídeo novo, assiste, compartilha, deixa like. E é isso aí, velhos. Vamos lá, então, para o quê? O cabelo. Cabelo não, né? A gente já está usando uma máscara, um capacete. Vamos botar uma barba. Será que funciona a barba ou estraga junto com o negócio, ó? Ah, não funciona junto com o capacete. Então, abandonemos a ideia de botar uma barba no nosso personagem. Deixa o Guerreiro Espartano mesmo, caras. E vamos aqui no corpo. Porque no corpo eu quero colocar uma parada tipo Guerreiro, mas Futurista também. Olha lá, robô do mal. Acho que vai ficar um peitorão massa, tipo Homem de Ferro. Excelente. E aí a gente bota aqui, ó. Sujeito Esquelético para combinar. Luvinha Branca mesmo. Acho que vai ficar bacana. A cueca, eu acho que pode ficar esse vermelho aqui para combinar com a nossa crista ali em cima do nosso capacete, né? Falta só tirar esta parada das nossas costas porque não vamos usar a borboletinha aqui do monstro Mosca. Samurai. Oh, ficou massa, hein, cara? Com esse negócio do Samurai aqui. Vamos ver só se dá para colocar mais alguma parada. Ó, Cavaleiro Heróico. Aí a gente bota uma armadura. Armadura preta, mais ou menos. Armadura do Aron. Aí ele fica bem estiloso. O negócio do Gárgula. Bem louco essas modificações que a gente pode colocar. Mas a do Samurai eu acho que bateu mais no coração porque aí o preto ficou por baixo. E aí o vermelhinho do Samurai dá uma repaginada aí no nosso visu, cara. Ou então a gente pode botar uma capa, né? Uma capa de bruxo dragão. Vocês acham que com capa fica melhor, cara? Votem aí. Com capa. Essa aqui fica meio lamentável, né? Capa do Gesto. Ó, ficou louca. Toda rasgada, toda sensacional. Com capa ou com armadura? Comentem aí. Deixem uma nota para o nosso guerreiro. Olha a textura da capa, caras. Que massa, né? Parece plástico derretido. E aqui, de fato, é uma capa bem estragada. Dá uma nota de 0 a 10 para o nosso personagem dessa gameplay, caras. O lutador romano do futuro. E aí a gente sem usar. Olha lá aquele negócio. Peito dele fica parecendo uns negócios modificando, cara. Como se fosse a frequência cardíaca do personagem. Grandes detalhes que a gente às vezes deixa de reparar, né? Dá uma nota aí de 0 a 10 e vamos lá. Vamos testar as nossas paradinhas. As nossas construções, velho. Vamos na construção livre aqui. E vamos na nossa ferramenta para ver o que a gente vai colocar aqui, caras. Ó, a gente não abriu, garoto, da temporada aqui. Então agora a gente pode botar toquinha. E eu espero que a gente possa botar cachecol. Porque cachecol is life. Cachecol is vida. Esse é o lema do cachecol que eu acabei de inventar. Ainda tem mais um monte de minifiguras para a gente descobrir aqui, cara. Mais um monte de coisas. Mas o momento agora é de irmos nas nossas descobertas. Dos anos 50 eu acho que tem até veículo que a gente vai pegar aqui, ó. Então temos a lanchonete, a garagem e o drive-in. E temos aqui outros modelos da galera. Ali, ó. Tem esse bichinho aqui e esse aqui. Vamos ver os da vitrine ainda? Porque aí a gente começa com a parada natalina e parte. Tipo, nossa senhora, olha o tamanho desse negócio, cara. Então vamos colocar aqui assim. Acho que vai ficar louco, hein? Deixa aí. Olha lá. O cara que bolou isso aqui mandou super bem, cara. Então vamos subir aqui para ver o que é isso, cara. Parece tipo uma lojinha. Olha lá, velho. Uma lojinha, um negocinho de Natal, ó. Tem as potinhas aqui bonitinhas. Dá para descobrir? Oh, rapaz. Então isso aqui não deve ser da promoção, não. Se o cara usou macetinho para usar outras paradas. Olha lá, cara. Que massa. Isso aqui deve ser do próprio Lego. Olha o telhado disso aqui. Vamos para a primeira pessoa para ver. Caraca, que louco, cara. Tem um sofazinho aqui. Será que esse sofaz a gente pode descobrir também? Não, eles são construídos com Lego, caras. Olha que maneiro. Eles não têm interação. Essa mesa aqui é a mesa assustadora. Olha o tapete que os caras construíram de Lego. Isso é muito louco, cara. Carreira do Salon, Escrivaninho, boneco de neve pequeno. E dá para a gente ter uma relaxada aqui na fogueira se tiver frio demais. Que bonito essa parte, cara. Vamos subir essa escada. Olha que legal, cara. Que construção diferente, né? Vamos subir essa escada só para a gente ver o que a gente acha aqui na parte de cima. Olha lá, mais um boneco de neve. Estilou os narigudos. Olha, eu quero esse zero. Botaram duende de Lego aqui, cara. Esse ursinho de Lego. Meu Deus, que fofice. Vamos copiar esses negocinhos aqui para a gente botar onde a gente quiser. Rena Natal acabou de ser salva. E como tem uma pequena trabalheira, vamos deixar esse duendinho para depois. Olha ali, tem até o Papai Noelzinho de Lego. Caraca, cara. Biscoitinho. Ursinho. Oh, que guti-guti. Maravilha. Belo trabalho feito aqui, cara. Olha, tem uma pessoa aqui com uma quest. Fala aí, cidadã. Vamos falar com ela. Fico dizendo para o meu irmão que unicórnios existem. E aí eu desapareci. Isso foi uma miragem, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas todo mundo, eu acho que viu. Essa menina era um fantasma natalino. Tudo bem. Aqui em Cheia Árvore de Natal temos uma ceia natalina. Oh, dá para pegar e descobrir a ceia de Natal também, cara. 2 mil conto que custou lá. Tem um peru natalino. Temos aqui carne de boi ou de dinossauro, vai saber, né? Aqui, né? Um monte de pratinho para a galera. Que bacana, velho. E as cadeirinhas aqui de saloon para a galera poder sentar e comer. E aqui vários condimentos. Que massa, cara. Dá para escalar aqui? Dá para escalar porque temos um sótão secreto aqui nessa construção. Que massa, velho. Olha lá. Agora tem uma dispensa aqui com muitas verduras. Ok. E aí a gente passa aqui e chega no topo. O topo que nos leva aonde? Não sei. As escadas que não levam a lugar nenhum. Isso está muito misterioso. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Tá bom. Parou de falar besteira, cara. A gente chega nessa parte aqui e é meio que o topo da parada. Uma casa completa natalina. Olha aqui atrás. Tem tipo um baúzinho, a mochilinha dele aqui. Que é onde fica a dispensa. Que massa, cara. Sensacional lindo. Olha lá. Descemos então e vamos ver outra construção. Gostei muito dessa, hein, cara? Nota de 0 a 10 para essa construção aí. Não foi nossa, mas a gente pode dar uma nota. Eu dou nota 10 para essa aqui. Foi incrível e sensacional lindo. Vamos para a próxima. Essa outra aqui. Caraca, o gigantão, velho. Agora é a cabeça do boneco. De repente dá para colocar aqui, ó. Na parte de cima da casa, olha lá. Oh, cara. Eu acho que é exatamente para isso, hein. Olha lá. Encaixa mais ou menos direitinho. Então vamos chegar aqui em cima. Numa parte. Ali, cara. Que massa. Então as escadas que não levam a lugar nenhum, na verdade, levam. Olha aqui. Vamos acertar aqui certinho. Acho que agora está mais ou menos certo, né? Porque eu estou olhando aqui pelo... Aí, ó. Vamos colocar o resto da casa aqui, então. Caraca, velho. Olha lá. Uma casa gigante. Que isso, velho. Estou completamente pego de surpresa. Olha lá. Um bonecão de neve boladaço. Então vamos ver o que tem na parte da cabeça. A gente zoou aí, ó. Mas vamos lá. Olha lá, velho. A nossa casa iluminada de noite. Olha lá as luzinhas de Natal. Que louco, cara. Olha lá. Agora a gente consegue subir, cara. Tem meio que uma escotilha aqui e aí continua. Muito massa, né, velho. No Lego Road, a gente pode construir coisas até certa altura, mas nada impede que a gente construa outra coisa mais alta ali para complementar igual isso aqui. Primeira vez que eu vi isso. Uma grande ideia. Muito genial. E vamos lá, ó. Aí, de repente, a gente vai fazer um prédio gigantão. Coisas muito massas assim. A gente está subindo na cara do boneco ali. E aqui é basicamente a parte onde a gente enxerga, sei lá, o mundo todo. Dá para subir um pouco mais, cara. Vamos ver se a gente chega lá em cima. Uou. Chegamos. Vamos pular no nariz. Olha lá. Ele fica com uma árvore sana de Natal na mão. Que massa, cara. Explorando a casa. Ó. Ó. Que maneiro. Dá para fazer uma thumbnail maneira aqui. Aqui tem uma alta escotilha para a gente poder... Ó, tem até uma escadinha aqui, cara. Para você subir pelo nariz. Olha lá. Que legal, velho. Um espacinho para a gente andar. E aí a gente chega aqui no nariz de cenoura do nosso monstro de neve. Um homem de gelo aí. Muito louco. Maneiro. Vamos agora aqui, do topo do homem de gelo, modificar o tempo. Ah, eu quero que fique de dia. Vai embora a lua. E o sol está nascendo. E os teletubbies... Não, não, mentira. Muito louco, cara. As notas de 0 a 10 para essa... Acho que acostou mais incrível do que a gente já viu, né? O boneco de neve gigantão. Ele segura um presente com a outra mão. Bem maneiro. Agora vamos para 1950. Uma lanchonete. Olha o tamanho da lanchonete do lado da nossa casa do boneco de neve, cara. É muito, muito, muito menor. Olha só a diferença. Ele é muito maior. Então vamos colocar a lanchonete aqui e vamos ver o que ela traz de diferente. Porque agora é tema 1950. É musiquinha tocando, carrinho chegando, caras de tupete e gelo na cabeça. E é isso aí, velhos. Então abrimos a porta aqui e a gente já descobriu essa parada. E tem uma pessoa ali dentro. Olha lá, cara. Lanchonete com um atendente de lanchonete de patins. Será que vai dar para a gente construir patins também? Vamos fazer a quest dela então para ver o que ela precisa. Fala aí, ô lanchonete. Pera aí. Vamos falar com ela aqui. Esses marobeiros do andar de cima parecem estar se divertindo a beça, erguendo pesos e largando-os bem no nosso teto. Eles me tiram do sério. Então tá. Agora nosso teto está em frangalhos e temos que abrir para trabalhar. Pode nos ajudar com o conserto para podermos começar a servir os clientes? Ó, caras. Então tem uns maromba aqui na parte de cima que fica malhando e quebrando o teto. Então a gente vai consertar aqui para ver se a gente faz a quest e libera essa mocinha. Vamos ver. Ah, cara. É aqui, ó. Parece que tem uma academia desse lado. Vamos só entrar na academia aqui só para ver qual é a dos maromba. Abre a porta. E, ó lá, cara. Tem um microfone ali para a gente. Uma gravadora, pelo que a gente está vendo aqui. Mais apetrechos para uma eventual agazo caverna. Ó lá. E aqui tinha um microfonezinho. Dá para cantar? Vamos ver primeiramente se dá para descobrir esse microfone. Ah, já tinha descoberto. Então vamos lá. Vamos soltar a voz de Itacoara Rachada. Nossa. Preparem os tímpanos, cara. É isso aí. Que música que a gente está cantando? Bota aí. Que estilo musical que vocês gostam? Fala, agazo, eu gosto de, sei lá, funk. Agazo, eu gosto de rock. Eu gosto de heavy metal. Eu gosto de jazz. Caraca, que gosto refinado, não é mesmo? Ó, aqui a gente tem o nosso tesourinho que vem com as construções. A gente nem encontrou o tesourinho ali. Nem sei se vem tesouro com aquela outra, né? Acho que aquele pé aqui ali não vem, não. Mas, de qualquer forma, depois a gente olha. Olha que bonito, cara. Vamos entrar aqui, então, porque eu acho que a gente... Eita, sai porco. O porco está atrapalhando aqui a consciência da parada. Quebrou foi essa parte aqui. Então vamos, com nossas habilidades de mestre e consultor, consertar esse troço aqui, colocando alguns bloquinhos. Então, espera aí. Acho que é melhor a gente botar na construção livre. Mas se bem que aqui dá. Então, vamos... Ali, ó. Aqui que é a academia, olha lá. Que massa, cara. Então, ó. A gente tem uma academia e uma lanchonete. Vamos colocar vermelho mesmo. Porque aí a gente fala que foi o nosso novo design. Olha lá. Vamos arrumar essa outra parte aqui. Essa outra aqui. Aí fica como se fosse... Vamos fazer uma forma massa aqui. Beleza. Fica como se fosse um chão. Está arrumadinho, não está? Olha lá. Perfeitaço. Nossa. É a hora de falar com ela. E aí, moça? Está completada a minha quest. Não? Está bom. A gente faz mais coisas. Dá para abrir e pegar mais algumas coisas aqui, caras? Então vamos descobrir. Olha lá. Que massa, velho. Negócio de sorvetinha. É isso mesmo? Ah, não. Um dosador de refrigerante. Maquininha de refrigerante, cafeteria. Louco, hein? E aqui a gente tem as mesinhas também com hambúrguer. Olha o hambúrguer de Lego. Caraca, velho. Você lembra quando a gente visitou uma loja Lego e a gente viu um hambúrguer de verdade de Lego? Na verdade, um hambúrguer de Lego... Vocês entenderam, né? Um hambúrguer feito de Lego, mas copiando o de verdade. Vamos lá. Tem um monte de caras. Rock and roll. Que massa. Estrelinha da fama. Olha que maneiro, velho. Lego entrando no universo dos anos 50. Vamos tentar chegar lá na academia, porque eu vi que... Aqui temos um monte de coisas para academia ali. Então eu descobro essa porta aqui também. Esse negócio de doce não é pra gente. Olha só que massa, cara. Academia, então, fica no segundo andar. E no terceiro andar temos uma gravadora musical. Ó, fizeram até um ringue ali de Lego, cara. Ó, saco de pancadas. Show de bola. Que massa. Agora dá pra malhar o boneco e ele virar uma big figure. Imagina que louco. Não, não dá, cara. Eu tô zoando. Mas ia ser muito louco, né? Você tá lá malhando, fica aqui o dia inteiro na academia. E quando você sai, você tá lá... Sou fortão. Sinistro. Ali tem uns pezinhos Lego. Alteres e tal. Que massa, cara. E um ringuezinho para combate Lego aqui nessa pequena academia. No segundo andar da lanchonete dos anos 50. Vamos tentar ver o que deu aqui, porque a mulher não aceitou nossa... Nossa quest, não. Vamos conversar. O porco tá pedindo uma quest aqui também. Cadê a menina? Fala aí, mulher. Eu quero abrir você, porque você tem um patins. E aí vai ser muito louco. Cadê ela? Ah, não acredito que ela foi embora e se perdeu, cara. Ah, não. Ela tá aqui, ó. 15 quilômetros de distância. Relaxando ao invés de abrir o seu negócio. Tá certo. Vamos lá, então. Tentar botar mais itens pra ver se a gente conserta o telhado dela. Aê! Ela aceitou, caras. Maravilha. Fala aí, moça. Vamos lá. Você terminou de consertar o teto? Nem sei como agradecer. Pode me dar um sorvetinho grátis que eu aceito. Alô? Entregou pra gente o... O que é isso? Parece que foi realmente um item. Sabe-se lá que item foi esse. Vamos descobrir, então, você. Porque agora a gente tem uma... Moleco patinzinho. Deve dar pra usar o pezinho dela. E aqui uma jukebox pra gente poder descobrir também que toca músicas incríveis. Dá pra dançar? E, caras, obrigado por terem assistido. Depois da próxima gameplay a gente olha os outros. Porque aí a gente pode brincar, explorar e tudo mais. Fazer umas piadas e rir um bocado. Enquanto passamos esse tempo juntos. Porque já deu nosso tempo hoje. Não imaginava que a gente fosse gastar tanto tempo com aquela casinha incrível. Valeu! A gente se vê. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Tchau!